Novembro é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Esse tipo de câncer, né, da doença, é a segunda que mais comum, na verdade, entre os homens brasileiros. Fica atrás apenas do câncer de pele. Então, tá aí um dado que é muito importante. Atenção, homens. Veja a reportagem. Seu José Eustáquio, de 68 anos, descobriu que estava com câncer de próstata em julho deste ano. Ele conta que estava urinando muitas vezes à noite, mas em pouca quantidade, e procurou um médico para fazer um check-up. Um dos exames apontou que o aposentado estava com o PSA, nível de proteína no sangue, muito alto. Um dos sinais da doença. Procurei um urologista particular e ele falou, ó, eu vou fazer o exame de toque para ver o que está acontecendo. Fez o exame de toque e falou, o IC tem um módulo do lado direito à próstata. Eu fiz a biópsia e constatou, no dia 5 de setembro, eu peguei o resultado da biópsia e deu positivo. Deu neoplasia maligna da próstata, que é o câncer, na verdade. Seu José Eustáquio conta que tinha o costume de fazer o exame de toque de dois em dois anos, mas desde 2014 não realizava o procedimento. Quando descobriu o câncer de próstata, correu atrás para fazer a cirurgia. No dia 14 de outubro, me ligaram, me falando que a cirurgia ia ser no dia 23. Aguardei, tudo tranquilo. No dia 23, eu cheguei aqui às 7 horas da manhã, fiz a cirurgia, meio dia e pouco, entrei para a sala cirúrgica, duas e meia eu saí, fui para o quarto, fiquei, passei essa noite. No outro dia, pela manhã, o doutor Deno esteve lá e falou, eu vou te liberar para você ir para casa. Eu falei, doutor, só que sabe. Ele falou, é, você vai comer arroz, feijão, batata frita e bife. De acordo com o médico que fez a cirurgia do seu José Eustáquio, o exame de toque e o de sangue, que mede o nível do PSA, devem ser feitos pelos homens acima de 50 anos. Se tiver histórico na família, por exemplo, o pai ou irmão, o recomendado é que se vá 10 anos antes, então a partir dos 40 anos de idade. E esses cuidados são fundamentais, quer dizer, a gente ter uma vida longa e de qualidade, a gente tem que investir na gente mesmo, né? Então, o check-up é uma coisa tão pequena, simples, o exame local é um exame bem objetivo, bastante tranquilo e que no futuro traz um resultado muito positivo. Lembrando assim, evitar o cigarro, evitar a obesidade, favorecer a prática de exercício físico, isso tudo é um conjunto, né? No calendário nacional de prevenção, o novembro azul é o mês de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde da população masculina. O objetivo da campanha é promover uma mudança no paradigma sobre a ida dos homens ao médico para realizar o exame de prevenção ao câncer de próstata. Esse mês é fundamental na medida em que chama atenção para o sexo frágil, que é o homem, né? Tem uma expectativa de vida menor, né? Tem uma mortalidade maior, tá sujeito a alguns tipos de intempéries que a vida acaba proporcionando ao sexo frágil, que é o homem, de maneira que o novembro azul venha alertar ou realertar o homem dessa situação. O novembro azul é uma campanha que começou na Austrália em 1999. O PSA tem mais de 30 anos, então não é possível que hoje a gente venha conhecer o PSA. Não, a gente tem que se conhecer, conhecer o PSA, fazer o exame local e fazer a diferença na vida da gente e na vida da nossa família, né? O que eu aconselho é o sexo masculino, que depois dos 50, procure fazer a prevenção, porque ele pode ser curado totalmente. Quanto mais tempo ele deixar, pior vai ser para ele. Cidadão consciente, profissional consciente. Prevenção não tem que deixar as coisas acontecerem. Eles falaram 50 anos, mas tem até alguns que falam 45, 45, já começa a fazer os exames. Eu estou chegando na hora, né? Mas tem que fazer a prevenção em qualquer, qualquer doença, qualquer doença. Ontem divulgaram os dados de dengue aqui em Divinópolis. A situação está começando a ficar preocupante de novo. Começou a chover, começou a chegar e vão começar a aparecer os casos de dengue. Sempre tem prevenção. Seja um câncer, quando ele é diagnosticado de forma mais precoce, você vai sofrer menos. A gente sabe que é uma doença que traz o sofrimento para o paciente, para a pessoa principalmente, mas para a família toda, conforme a gente viu o caso aqui da filha, da dona Expedita. A família toda, que está unida, sofre com isso. Então, tem como evitar. A gente tem que largar essa questão de preconceito, essa bobagem que nós homens temos, né? Temos que largar disso acima de tudo.